Bararáará Vai andando, Fábio Estamos de volta Daniel Mais Vem marcar, vem marcar Fábio, no chão Vai ficar um pouquinho antes do goleiro, Fábio Vai aqui, vai aqui Pena no chão Pena no chão Pena no chão Pena no chão Aperta 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 Olha o geralmente Pedro Aperta Olha só, um tem que... Dudu, Dudu, um tem que encostar aí Amando o Victor e você sobe Tem que encostar Entendeu? Isso Claro que precisa Aperta a falta dele, você vai descer para aquela bola Porra, né? Porra, claro que precisa, porra. Olha só. Olha só a serra ali no meio ali, ó. Não deixa ele dominar, porra. Luiz Alberto. Codinho. Boa bola, boa bola, boa bola. Dinamite. Encosta, Dudu. Acabou. Tá aí, ó. Vai cavalar sozinho. Precisa, tem que... Tem, né, cara? Ô, Vitor. Vitor. Você pode parar aí, Vitor. Parar aí. Não adianta. Dudu, à tua esquerda, Dudu. Vai, Will. Vamos, Jair. Costa lá e conta lá, Dudu. Costa lá, Dudu. Vem, Jair. Vem, Jair. Não para não, hein, Vitor. Estou escove. Já roubou, Dudu. Já... Alexandre, badabão do Daniel de Albuquerque. O gol não quer sair. Acontece tudo. Menos o gol. Marcelo Pará. Ei, Marcelo Pará. Paulo Farelho jogou bravado. O Godinho jogou bravado. O Godinho jogou bravado. Lateral. Vai ser cobrado pelo Marcelo Pará. Vamos, Jair. Vamos, Jair. Vamos, Jair. Vamos, Fábio. Vamos, Fábio, que ele vai dominar errado. Sobe. 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 Estou escove. Bota o pé. Rafael. Vamos aí. Roberto Brito Mendonça. Bota o pé, Jair. Bota o pé, Jair. Bota o pé. Bota o pé, Jair. Vamos, Daniel. Olha aí, Daniel de Albuquerque. Não é a mão dele, né? Não foi muito, levou muito perigo, não. Vai embora. Foi sim, cara. Vem, 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 vem. Aquela bola? Não, já estava... Já estava para sair já. O cara é bom para casa. Pô, pegou o mal para ir para caralho, pô. Já vai mesmo? Vai tomar a cervejinha, não? Não, vou, meu filho. Eu já falo aqui, não sei. Vem vir para pegar ela. Parou. Legal, né? Vamos, Daniel. Isso, Daniel. Vai. Vamos disputar aí, Wilson. Ai, meu Deus do céu. Vamos, Wilson. Vamos disputar a bola, Wilson. Vamos, Wilson. Vamos disputar aí, Wilson. Vamos marcar, vamos marcar. Sobe, Luiz. Vamos, Jair. Vamos, Jair. Vamos, Jair. Vamos, Jair. Continua o jogo. Vai, Mendoza. Encosta aí, encosta aqui. Encosta aqui. Estou escove. Encosta aqui, mané. Porra, caralho. Corre, isso. Bota o pé. Bota o pé. Bateu. Soltou. Pegou de novo o Daniel de Albuquerque. Nossa, o Estou escove. Chutou o Daniel de Albuquerque. Soltou. Conseguiu pegar de volta. Aí, ó. Aí. Deu que, Ades. Jairo. Estou escove. Cartão amarelo pra ele. Não, falta pra ele. Desculpa. Não foi cartão amarelo pra ninguém. Desculpa. Desculpa a minha falha. Falta do Jairo no Estou escove. Quem sobrou a volta do Estou escove. Quem fez foi o Jairo. Jairo. Não recebeu nenhum cartão. Aí, né? É aí. Aí, Arthur. Por trás, aí. É você, aí. Estou escove e o outro... Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Olha aí, Estou escove. Daniel, as costas, Daniel. Daniel de Albuquerque joga pra córner. Quase o Estou escove chegou lá, hein? Vem, Luiz. Vem, Luiz. Vem, Luiz. Segura, Fábio. Segura, Fábio. Aí, o dinamite. Vem, Luiz. Não, não botei a mão nele. Daniel, mais. Rápido, rápido. Vitor tentou lançar. Aí, o Mesquita ganhou. Tem o Alexandre e o Estou escove. Vou botar o pé aí. Vou botar o pé. Estou escove. Daniel, 18, Daniel. Estou escove. Olha, o Roberto Brito bateu pra fora. Estou escove tava aqui no meio. Quem mandou pro Roberto Brito? Ele não mandou bem. É o tiro de meta para a Bélgica. O meu Roberto Brito. Desculpa a nossa falha. Ô, Paulinho, rápido, seu rápido. Vamos, Luiz. O jogo não para. Tá sozinho. Ô, vamos ali, Paulinho. Paulinho. De novo. Ele aqui, ele aqui. Olha a jogada. Menino, não tá conseguindo chegar essa bola lá, menino. Toca ali mesmo. Corta a gel. Carrega ela, pô. Chega, Luiz. Chega, Luiz. Bota o pé. Bota o pé. Bota o pé. Olha aí, de novo. O Marcelo Pará cruza na mão do Daniel de Albuquerque. Telegrafa o cruzamento. Ele ainda telegrafou. Ele ainda telegrafou. Vai tocando, Luiz. Tiro de meta. Vem Jário, vem Jário. Vem Jário, vem Jário. Sai, Vitor. Sai, Vitor. Sai, porra. Sai, Vitor. Vitor. Aí, Vitor. Aí, Vitor. Aí, aí. Aí, Vitor. Aperto. Aperto. Jário, Jário. Vira. Isso. Acabou. Tá terminando o jogo. Zero a zero. O gol não quer sair. Olha aí. Do gol, do gol, do gol. Vamos. Calma, Luiz. Vai com calma, Luiz. Fábio. Vamos, Luiz. Vamos, Luiz. Lá vai o Godinho. Chega, Daniel. Roberto Brito. Devagar, Dudu. Devagar. Mesquita perdeu. Devagar, Dudu. Mesquita recuperou. Melquias. É, Vitor. Vamos, Luiz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show do esporte. Quem sabe faz ao vivo. Quem tem talento, chega lá. Vamos, Vitor. Vamos, Vitor. O melhor cotidão do mundo. Vamos, Vitor. Olha aí. Vamos, aí. Bateu. Pra fora. Vai, vai dar, Fábio. Vai, vai dar, Fábio. Tira de meta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Vitor. Joga, Fábio. Joga, Fábio. Joga, Fábio. Marcelo Pará. Não gira não, Fábio. Não gira não. Meu Deus. Vamos, Daniel. Daniel de Albuquerque segura. Meu Deus do céu. Marcelo Pará resolve mandar pro gol. Tenegravou os cruzamentos e essa também foi pior que os cruzamentos. Calma, Paulinho. Vamos lá. Sai, sai. Sai. Olha o perigo. Daniel de Albuquerque jogou pra corda. É. Por trás. Por trás. Luiz, por trás, Luiz. Toi, scóli. Daniel. O goleiro. Joga. Ninguém chega. Tá acabando. Acabou o fim de jogo. Zero a zero. Fez tudo pra empatar o jogo. Segurou o jogo todo. Zero a zero. Zero a zero. Vamos pro break. Vamos tomar um café rápido. Daqui a pouco a gente volta com o melhor contíbal do mundo. Voltamos depois do break.